Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, galera, deixa o like e antes o Goku Blue consiga soltar o Hakai Conseguiu? Se inscreva no canal Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais um episódio de Dragon Ball Fuse Generator Porque lançou uma atualização adicionando vários personagens, como você pode ver aqui, eu já coloquei o Zeno aqui, tá vendo? Eu quero testar, ver se... mano Primeiro eu vou mostrar as formas dele, depois eu tento fazer um Zeno vs Goku Mui, pra ver o que que dá Porque esse aqui nas formas Sayajin, pelo que eu tinha visto, só modifica a cor da cabeça, ligado? Ele não vai adicionar um cabelo, tipo aqui, Super Sayajin 1 dele, do Zeno Tá vendo? Ele fica amarelo ali, Super Sayajin 3, que seria legal se adicionasse o cabelão Mas não, só adicionar um Sainho Um God dele Só muda aquela parte roxa com a cor, tá ligado? Mas mesmo assim fica legal, ó Aí fica legal se você fizer um cabelão, né? Azul, Blue, um Blue Evolution dele Olha o jeito que fica Tá vendo? Um Rosé Rosé dele já é roxo ali, né? Só fica rosa e fica uma hora em volta Super Sayajin 4, quero ver O cara me ficou preto com um rabinho, né? Do Super Sayajin 4 normal Outro extinto E o Mui dele O Mui do Zeno Cara, ficou estranho, ficou cinza, não ficou tão branco assim, ligado? Vamos lá, vou começar ali de cima, lá, mostrando todos que vem adicionando novo Esse Madin não tinha Né? Android, na verdade Que se parece o Madin, esse negócio O Madin e Android 21 Né? Aqui Acho que pegar em forma dele, não sei se vai ficar diferente, mano Super Sayajin Ah, fica assim Super Sayajin 3 Cabelão Caramba, tamanho do cabelo Fica maior que o personagem inteiro Um God God ficou legal Gostei Blue Blue Evolution Super Sayajin 4 Quanto fica de poder isso aqui, mano? Eu não tinha visto também o poder do Zeno, né? Deixa eu terminar esse aqui Daí eu volto no Zeno lá E testo mostrar o poder pra vocês Caramba, ela é forte pra caramba É bi, mano? 986 bi? Cara, é bi, mano 985 bilhões Em Super Sayajin 4 Que Android forte da bexiga é esse aqui? Um rosê dela É... Ah, mesmo os dois? Ué, o Tristinto, vamos ver Ó, o Tristinto ficou legal também, mano O Tristinto dela Chegou um Quá Mi, Bi, Tri Chegou um Tri, na verdade Não chega Quá, não Um Muí Quanto que tem isso aqui, mano? Chegou, acho... Cara, não dá pra chegar Mas eu acho que é 9, mano Deixa eu ver Deixa eu pegar um Kyokan com esse aqui Porque daí dobra Se for 18 é porque é 9 mesmo Não dá pra chegar a letra ali em si Lá atrás do negócio Não, acho que é 5, mano Ó, Mi, Bi, Tri Trilhões, mano 5 trilhões Caramba Esse Madin aqui é forte Tem dois, na verdade Tem o Madin e esse aqui Que é normal, né? Só Android 21 Deixa eu testar O Super Sayajin 3 dela O cabelo é diferente, ó Eu pensei que seria o mesmo O rosê Aqui O Blue Evolution Por que que eu perdi o Blue Quando eu peguei o rosê? O Blue Evolution dela Ficou legal Por causa do cabelo Era ser lisinho, né? Blue Super Sayajin 4 Aí Super Sayajin Ultraistinto, na verdade Quantos de Ki que tem isso aqui Ultraistinto? 880 Bi É bem mais normal Que é Madin Que é bem OP Chega 3, mano Vamos ver 506, mano Mesmo assim Ele é forte, mano Você é louco? Deixa eu ver o Zeno O Zeno tá um dos últimos aqui Porque É Ele na forma base dele Quanto que tem? 680 Bi E Namui Se o outro for mais forte Que o outro lá Meu Deus do céu Ó Mibitri Mibitri 151 trilhões É certo? Mibitri É 151 Não Mibitri Trilhões Sim, tá certo 151 trilhões Contra Deixa eu ver aqui 151 trilhões A Mibitri Ah, não O Zeno Acho que é bem mais forte Isso é louco Deixa eu mostrar pra vocês Agora os novos personagens Aqui Além desses dois O Zeno e a Madin Tem alguns que foi criado Pelo Apoice Tá ligado? Deixa eu pôr aqui Broly já tinha Cama já tinha Esse Destiny aqui Tá ligado? É por Patreon Na verdade Tá? Não sei se você seleciona Patreon lá Daí você consegue Criar o seu personagem Que jeito que você quer Eu não sei se em Saia Blood Ele vai aparecer Tá ligado? Porque eu acho que ele funciona Mais em modo Diretão Aqui eu não sei se funciona Enquanto esse Deixa eu ver os de baixo Aqui Tem um Whis Tem um Zeno Cara, tem um personagem Esquisito aqui 36 ali Vai Destiny Eita bexiga Eita Destiny não foi não Deixa eu dar um atualizar aqui Aqui Atualizar ele já foi Pro xalote direto Deixa eu voltar aqui Destiny Aqui ele virou Deza Flea Deza Flea É, não Esse personagem aqui Acho que não tá funcionando Muito 100% não, galera Vamos mostrar o resto aqui Deixa eu subir aqui Vamos baixando aqui Pá Nossa, ele voltou Pro Xeilung Cadê? Depois dessa Destiny Dragon Band Formula 1 O Foo Acho que já tinha Nas atualizações Né? Deixa eu colocar O Saiyablood aqui O Foo já tinha Nas atualizações Só que deixa eu lembrar Como que era ele, mano O Foo Saiyajin Acho que eu não tinha Mostrado o Foo, não, mano Aqui é Dragon Ball Heroes, né? Nunca tinha visto aqui Super Saiyajin 3 Ele tem um rabinho de cavalo Super Saiyajin 3 Fica esquisito nele Um Gord Ó, o Gord foi legal Blue Do Foo Um Blue Evolution Um Rosé Um Mui Um Mui Um Mui Não, Mui e o Mui Agora E quanto que fica? Fica com É, B, tá ligado? 4B Cegadinho Foo aqui Padrãozinho Futurnibaba Ah, sim A vainha da bola de cristal Tem esse Futur Ranch Também aqui, ó Que é um dos novos Só que eu acho que esses daqui, ó Tá vendo? RR Futur Ranch Deixa eu ver Godita Gohan Ali são alguns Gokus Que já tinha antes Golden Metal Cooler Eu não sei se tinha Golden Metal Cooler Eu não lembro dele Né Acho que pegando mesmo Se eu pegar Deixa eu pegar um Blue Evolution aqui Vai modificar só a parte da 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 cabeça dele Da ponta da cabeça Então não faz tanta diferença assim Ah, o Goten RR Tá vendo? R E R Vamos ver se vai aparecer aqui É Vai ficar legal Deixa eu colocar um Muy nele Ó Colocou, mano Um Gohan aqui Metal Cooler ali Pá O Hertz Também Esse é do Dragon Ball Heroes Né Um Super Saiyan 3 nele Olha o Super Saiyan 3 Ficou legal Um God Um God coloco Blue Blue Evolution Esse aqui eu vou testar Pra ver quanto que ele fica De ataque No UI e no Muy, mano Vou testar o Ki dele Deixa eu ver Será que fica bastante? Esse aqui é um dos vilões, né? Mi Bi 7 Bi Vai pra uns 15 Bi Se ele tiver em Muy Assim Do jeito que tá Deixa eu ver É, um 9, né? Chegou nem a 15 Chegou a 9 Ah, Grand Gohan Ele já foi Hit O Kao Esse aqui também é novo, ó É criação de Patron Né Como você pode ver ali em cima É Kao Não é Kao não É Kao mesmo Doideira Esse daqui Eu acho que eles estão montando ainda Pra fazer as fusões Então ele não funciona muito Em Saiya Blood Ele funciona mais Se eu pegar O personagem normal E já colocar, tá ligado? Se eu pegar ele Com fusão Tipo ele e Goku Aí funciona Mais certinho Deixa eu pegar aqui Saiya Blood E descer isso aqui Deixa eu ver onde que eu tava Aqui, ó O Moro Eu acho que eles refizeram o Moro Né? Restorage ali Tá vendo ali em cima Refizeram ele Vamos ver Se eu precisar de dinheiro Pior que ele é um É um cabrito, cara Um cabrito montanhês aqui Não vai modificar tanto Ele colocar cabelo nele, tá ligado? Isso fica mais boladão E gigantesco Ó Um Blue nele Ah, como aqui não vai modificar em nada Não tem cabelo Deixa eu pegar um Wii Pra ver o tanto de Ki que ele tem Aqui Não, 92 Bi, mano E o Mui 92 Bi Ah 43 Bi Mi Bi Mi Bi Ali o Madi e Vegeta Acho que já tinha ainda a outra King Vegeta Karmic Karmic é o sapinho Eu tava ali em cima no Goten Aí Karmic aqui embaixo Pá Moro Porque agora eu tenho dois Eu tenho esse e esse aqui Entendo O de lado E o mais de frente Que seria esse aqui Deixa eu ir baixando aqui Ah, o Napa Ghost E o Naus O Naus seria do De Patreon também Esse aqui parece aquele Dos joguinhos normais Hadith Ranch Também é um dos novos Ó, RR Tá vendo? O Napa Ghost É só ficar o Napa Só que cinza Fantasmão Aqui nós temos Salsice já tinha Chalote já tinha Super Baby Vegeta Sonic já tinha Super Boy Patron Né Segado já tinha também Superman O Topo Tranks Xeno New Tranks Xeno Eu não tinha visto ainda É a versão do Tranks Do Xeno Vamos ver Nossa, o God dele Sempre fica da hora, mano Um Blue Evolution Um Blue Outro Extinto Quanto de aqui que ele tem? Cara, é fraquinho Muito cara Ele tava no Outro Extinto Ele só tinha isso de aqui Assim ele fica da hora, mano Tô arrebentado Fica doido É, só que 43 milhões Só que é muito pouco, mano Pra qualquer personagem daqui Ah, o Gander Akinou Ah, esse aqui é ele carinha Nossa, que doideira, mano Olha o que os caras adicionam Isso aqui Ele só vai mudar a cor do corpo, né Que bichiga é isso aqui? Ele vira Outro Extinto Só que ele fica Cheio de escurativo, tá ligado? Assim fica mais legal Um outro Tinha esse procedinho 3 dele Não vai crescer cabelo, né? Não É Ele fica parecendo mais um Sonic Cara, que doideira Esse personagem que foi adicionado Ficou Legal Vegeta Vegito SDBH O do filme E o último é o Zeno, mano Só que eu quero fazer ele com o Goku O Goku do Do filme do Brawly Virou Zeto Cara, ficou muito esquisito, mano Invertendo O que que dá? Zeto pra Gono Assim ficou legal Cara, vamos ver Deixa eu pegar o Muio Eu quero ver o tanto de Ki Que isso aqui tem, mano Vamos ver Rapaz Mibitri 75 trilhões, mano Até que é forte Gostei Mas galera Eu só queria mostrar pra vocês Curtiu, check it, like Puxa aqui, miss Se inscreve no nosso próximo vídeo Eu só queria mostrar pra vocês Os personagens que vêm Na atualização Nosso Dragon Ball Fuzz Generator Falou Eu só queria mostrar pra vocês Eu só queria mostrar pra vocês